E volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também com a gente, Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil. Também está com a gente a companhia da nossa Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330. E Proeste Nissan, na Proeste Nissan dá negócio. Multimarcas é com a Proeste Nissan também, o seu seminovo Multimarcas, a sua espera na Proeste Nissan. Passe por lá, faça um melhor negócio. Fale com o Maurício Tavares Bento, grande gerentão da Proeste, porque na Proeste dá negócio. O Conexão de hoje, conversando com o Dr. Léo Pastor e Filho, cirurgião plástico, está aqui falando do Outubro Rosa, trazendo as informações para a gente desse lançamento. Mais uma vez quero lembrar, a gente vai falar um pouco também de algumas, o doutor acabou de chegar de San Diego no Congresso, vou aproveitar e já ganhar, garimpar algumas informações aqui. Mas eu quero só recapitular então, o evento acontece nesta terça-feira, dia 1º de outubro, a partir das 18h30, lá no Teatro Municipal de Marília. E aí ele vai se estender até por volta aí das 21h, é a ideia, né doutor? Então você é convidado a participar, vai ser muito bacana com música, teatro, orquestra, vai ser um grande espetáculo. E claro, a apresentação e uma, como é que a gente pode fazer? Uma prestação de contas, mas um parecer ali, né, do trabalho do Amigos do Com neste ano. Então vale muito a pena você estar lá com a gente nesta terça-feira, tá bom? Então, compre a sua camisa lá, esse é o ponto que eu queria voltar, compre a sua camisa lá na Galeria Atenas, tem uma loja, piso superior, uma loja do Amigos do Com, nos próximos três meses vai estar ali. O Fernando, como parceiro, dou o espaço mais uma vez e o Kiko, da Pau Brasil, mobiliou o espaço para a gente também. Então é legal, você faz o bem, um monte de gente que também faz o bem, se junta a você para você poder impulsionar cada vez mais isso. É isso aí. E essas vendas aí da camisa ajudam aí para a manutenção do grupo, né? Ajudam, a manutenção, a gente tem secretária, temos algumas despesas de escritório e tal e precisamos poder, né, almejar o centro de nós. Lá vai vender só camiseta ou vende outros produtos, Léo? Não, tem camiseta e esse ano nós vamos, em dezembro, vamos fazer também o dezembro laranja, né, do câncer de pele. Começamos alguma coisa no ano passado, esse ano a gente vai fazer para valer e inventando para poder gerar receita. Tem que criar, né? Ah, não, eu usei mais para mim. Criando, né? Tem que criar. Claro, claro. Criar ações realmente que mobilizem as pessoas, né, que toque aí também o seu coração para você participar, porque a ideia é o quê? É reverter tudo para a comunidade. Essa é que é a ideia. Claro. É aquilo que vem, volta. Tem que ter o... E volta de uma maneira extremamente especializada e realmente com uma chancela de qualidade muito importante. Isso é, né, extremamente louvável. Bom, você acabou de voltar de San Diego. Fala para a gente aí o que tem de novidade lá, porque sempre que você vai para congresso, sempre tem algo assim. E eu ouvi um zum, 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 uma questão, vou fugir um pouquinho do tema aqui nesse finalzinho do programa, mas com relação a tratamento de calvície, é isso? Tratamento de calvície. O último, o mais tchan, assim, é um robozinho que retira os folículos de cabelo. Ele foi desenvolvido uma mira laser, que o pessoal da NASA, dos mísseis, teleguiados, foi o mesmo cara que fez. E ele consegue identificar o bulbo do folículo piloso e ele vai e tira pelinho por pelinho. A grande vantagem é que essa é a pior parte na cirurgia, né, você tirar e cortar os pelinhos. E não fica mais com aquela cicatriz na área doadora atrás da cabeça. Ele tira fio a fio. Então fica sem cicatriz. É muito legal. Ele tira fio a fio e implanta fio a fio. E na técnica anterior não era assim? Não, era, mas você tem que pegar, você pega um pedaço de pele assim e você vai cortando pedacinho por pedacinho. Que é a pior parte, a parte mais chata de fazer. E isso já é uma realidade nos Estados Unidos? Já é uma realidade. Esse robozinho. Será que a gente vai ter isso quando pra cá? Se Deus quiser. Logo, logo. Que legal, tá aí. Uma boa notícia, uma boa informação. Aliás, essa coisa do congresso é sempre legal por isso, né, doutor? Sempre pintam as novidades lá, né? Não, e é legal porque eles são muito, vamos dizer assim, mais intelectualizados e científicos que a gente. Então você sempre baliza o que você vem fazendo ao longo dos anos com o que eles estão fazendo. E vou humildemente falar que tudo que eles estão fazendo a gente já faz há muito tempo. A parte do enxerto de gordura que a gente já faz há 18 anos, eles estão fazendo pra reconstrução de mama, pra rejuvenescimento facial, como se fosse a última palavra, o cut in edge da história. Por exemplo, há mais de 15 anos, todas as mamoplastias estéticas, a gente faz o acabamento com o enxerto de gordura periprótese. E o pessoal tá publicando, tá começando a fazer isso nos últimos 5 anos. Então é muito legal esse feedback, a gente comparar o que a gente faz com o que o pessoal do cut in edge, que é assim, o mais moderno e o mais evoluído, tá fazendo também. E não estamos devendo nada pros americanos. Nossos resultados ainda são melhores. É, isso que eu ia dizer, essa questão do resultado, a nossa plástica, ela é super reconhecida, né doutor? Muito, muito. Aliás, um dos grandes ícones, professor Pitangui, que aliás você teve o privilégio de... De seis alunos. Então até hoje, mesmo depois da morte dele, ele continua sendo referenciado em todos os congressos que a gente vai aqui fora do país. É isso aí, ó. A gente tá conversando com o doutor Léo Pastore Filho, que é cirurgião plástico, falando conosco aqui sobre esse congresso também no finalzinho do programa de hoje. O programa hoje, mais uma vez, ressalta, tá aí até o tema nosso, é o Outubro Rosa. Mas a gente, claro, não pode perder essa oportunidade, até porque o doutor Léo parece que ele só gosta de vir aqui em outubro, né? A gente chama ele pra vir fora desses meses. É uma dificuldade tremenda. Vamos ver se você me atende com mais agilidade. Não, podemos marcar. Se você quiser mais detalhes do congresso, ainda tá fresco, podemos remarcar e a gente vem trazendo até uns vídeos que eu andei gravando lá. Ah, legal. Isso é muito bom mesmo. Bom, então a gente já tá aqui chegando no final, doutor. Vamos só mais uma vez convidar, então. Eu gostaria que você convidasse a população, né? Falasse mesmo da importância da população estar junto. Porque eu creio que são momentos como esse, que a gente vai ter agora nessa terça-feira, que é um momento festivo, mas que as pessoas podem se aproximar mais do Amigos do Com, conhecer um pouco mais, né? E fazer com que esse movimento cresça. Claro. Bom, eu e o Marcos, como mestre de cerimônia e nosso amigo pessoal, estamos conversando, convidando todos os nossos telespectadores pra irem na abertura do Outubro Rosa, amanhã, no Teatro Municipal, a partir das 18h30. O Outubro Rosa é uma campanha mundial que visa a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, vocês que têm alguma dúvida do que se trata, como que é, vale a pena vocês darem um pulinho lá, que além de outras atividades, a gente vai passar um pouquinho de informação e dar uma satisfação pra sociedade do que a gente vem fazendo nos últimos anos com respeito ao câncer de mama. Então, muito obrigado, obrigado, Marcos, pelo convite, boa noite e eu espero todos vocês lá. Calma que você não vai embora ainda não, viu? Já fez aí o convite e tal, mas vamos... Eu quero fechar aqui, passando mais uma vez pra você que está em casa, a programação, que vai ser muito legal. Então, 18h30, conforme o doutor convidou, vai ter o início lá, né? Já vai ter lá uma recepção, vai ser um momento ali pra já ir se acomodando, se ajeitando, porque aí às 19h, pontualmente, a gente já solta o gogó lá, né? Já libera lá aquela voz aveludada. Claro. Muito boa noite. Boneriana, eu diria. Ai, 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 só rindo mesmo. E aí a gente já vai ter a apresentação do Projeto Guri, que é um projeto fantástico, né? Da Garotada, com a orquestra de percussão. É muito legal. Aí a gente vai ter também um pouco ali das informações do Amigos do Com. Depois nós vamos ter a participação também. Olha que legal, a gente vai ter a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade também, tá? Vai marcar presença lá, a primeira dama, né? Isso, primeira dama. Muito bom, mostrando aí mais uma vez o prestígio do evento, muito legal. Nós vamos ter a apresentação de uma peça de teatro, né? Com o Grupo da Melhoridade, do Teatro da Cidade. O Coral, o Coral. O Coral, é o Coral. E a apresentação, Água Fonte de Vida, é isso? Isso. Ah, é o grupo, é isso aí. Legal. Vamos ter também o Grupo Madrigal Pernoi. É Pernoi ou Pernoi? Pernoi, Pernoi. Pernoi, Madrigal Pernoi. Qual a tradução de Madrigal Pernoi? Pernoi é para nós, Madrigal. Madrigal. Ó, Magrão, você que tem um nível diferenciado e é muito eclético no linguajar. Madrigal Pernoi. Hum, não sabe? É, vou dizer uma coisa. Vocês precisam me assistir mais o Conexão para aprender, viu, comigo. Então é isso aí, gente. Nesse clima de descontração, quero te convidar para estar lá com a gente. É nesta terça-feira, vai ser demais, lá no Teatro Municipal. Te espero para falar também, para realmente viver aí uma noite muito, muito, muito agradável, né? Com o Amigos do Com e o Outubro Rosa 2019. Tá bom? Então, beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É sempre uma alegria. E já fica feito o convite aqui para voltar para falar das novidades do Congresso. Com certeza. Viremos com o maior prazer. É isso aí. Doutor Léo Pastor e Filho, o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional. Falamos aqui de Outubro Rosa aqui. Tá lançado oficialmente aqui no programa Conexão. E, claro, a gente fica por aqui sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você. Este é o plano. Também está com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil. Ligue 99600 2707 e agende uma avaliação. E se você tiver alguma dúvida também, pode mandar pergunta nesse número para a gente, que o doutor Marcelo responde aqui no Conexão, nas suas participações diárias. E o link para o pessoal assistir o programa. É, você pode, o link, você pode pegar aí no Facebook, está ao vivo agora. Facebook.com barra TV Canal 4. E aí você tem aí o link para transmitir, compartilhar, já marca os amigos, já põe todo mundo para ficar sabendo desse evento, que a gente quer casa cheia no teatro nesta terça-feira, hein? E também com a gente, a Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Multimarcas ou o seu zero quilômetro, a sua espera na Proeste Nissan, porque na Proeste Nissan dá negócio. Tiradentes 1268 em Marília. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br